Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje vou te mostrar o passo a passo de como fazer transferência da Nubank diretamente para a sua conta Inter é isso mesmo galera, sem descontar nenhum centavo, tá bom? então se já gosta desse vídeo, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, tá bom? e lembrando pessoal que toda terça e quinta, a partir das 19h, temos vídeos novos aqui no canal exclusivamente para você inscrito, tá bom? então sem mais enrolação, vem comigo para o passo a passo Bom galera, estou aqui no Banco Inter, já estou logado, vou estar abrindo aqui para ver meu saldo atualmente disponível, tenho R$2,77 na conta vamos voltar aqui até o Nubank, né? o saldo da Nubank aqui em conta é R$534,00 como eu já ensinei pessoal aqui em alguns outros vídeos é o passo a passo de como transferir da Nubank para outra conta vou deixar aqui na descrição desse vídeo é transferindo da Nubank, da Nubank para outras contas, ok? bom pessoal, e o passo a passo aqui primeiramente é você vir aqui ó nessa barrinha abaixo você vai selecionar a quarta opção, né? que é transferir logo em seguida vai te perguntar qual o valor da transferência, né? que você quer fazer aqui nesse caso vou estar transferindo o valor de R$480,00 você vai vir aqui em próximo em seguida você vai digitar o CPF, né? ou o CNPJ se você tiver ou a chave Pix, né? para estar fazendo essa transação para o destinatário, ok? vou estar selecionando aqui no caso o meu CPF em seguida eu vou vir aqui em transferir para este CPF bom galera, aqui tem alguns bancos, né? que eu já estou cadastrado nesse caso vou estar aqui adicionando outra instituição, né? como eu falei anteriormente iremos transferir para o Banco Inter aqui você vai vir em buscar instituição, né? aí você vai digitar aqui as iniciais do Banco Banco Inter, né? já apareceu aqui abaixo você vai vir, né? dar um toque aqui tem as opções, né? conta poupança, conta corrente e conta de pagamentos nesse caso vamos clicar aqui em conta corrente mesmo, né? a agência é a 0001 em seguida você vai digitar o número da sua conta juntamente com o dígito e em seguida você vai em avançar aí em seguida vai aparecer transferindo 480, né? aí tem os dados aí você confirma se está ok, né? o número do CPF a instituição o número da conta e o tipo de transferência, né? galera, como eu falei aqui sempre falo no canal eu costumo fazer aqui as transações via TED, né? que também cai no mesmo instante se for feito em dias úteis, né? e como eu falo, pessoal a TED, ela funciona das 6h30 da manhã até as 5h da tarde lembrando que esse tipo de transação não conta em finais de semana e nem em feriados, ok? se você fizer essa transação em dias não úteis ou em feriados o valor em conta cai no próximo dia útil, ok? então você vai selecionar aqui a opção TED aí você confirma aí se está tudo ok e em seguida você vai vir na opção transferir em seguida você vai estar digitando a sua senha de 4 dígitos bom, galera e após colocar a sua senha de 4 dígitos, né? o valor será lançado aí já na sua conta, né? no caso, na conta Inter e aqui meu saldo é 534 eu vou estar atualizando aqui para ver se já foi debitado o valor sim, galera tudo certo, né? vocês podem ver aqui, ó ficou disponível 54 e eu vou voltar aqui na conta Inter, né? que havia 2,77 vou estar aqui atualizando bom, pessoal como vocês podem ver aqui o valor já está disponível na conta, né? foi transferido 480 reais e já está disponível, né? galera, bem simples bem rápido foi em torno aí de 1 minuto o dinheiro já foi acreditado bom, galera o vídeo de hoje foi esse espero ter te ajudado se gostou não deixe de se inscrever no canal de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e claro, né pessoal? deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? valeu tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto